Senhor Doutor Oh Senhor Juiz, qual é a lei? Juro por Deus que não fiz mal a ninguém Homem do talho tem o seu belo chouriço Ninguém tem nada com isso, mas que mal é que isso tem? Que bela farda, que tentação Homem do fardo faz aumentar a tensão Deixa louca, curiosa, com desejo Homem do fardo tem o jeito de encantar meu coração Que bela farda, que tentação Homem do fardo faz aumentar a tensão Deixa louca, curiosa, com desejo Homem do fardo tem o jeito de encantar meu coração Homem do fardo tem o dobro especial As mulheres lá vão olhando e despindo com o olhar Imaginando o que está dentro da casca Se o caroço é bem reginho, o melhor é mastigar O cozinheiro mexe, mexe na panela O enfermeiro pica, pica com prazer O padeiro põe-se o rolo da massa Se o caroço é delicado, há tropa para resolver O cientista, o inventor O saco estão entregou-se ao senhor Só um mecânico me arranja a avaria Tanta farda é alegria, tanto o homem dá calor Que bela farda, que tentação Homem do fardo faz aumentar a tensão Deixa louca, curiosa, com desejo Homem do fardo tem o jeito de encantar meu coração Que bela farda, que tentação Homem do fardo faz aumentar a tensão Deixa louca, curiosa, com desejo Homem do fardo tem o jeito de encantar meu coração O cientista, o inventor O saco estão entregou-se ao senhor Só um mecânico me arranja a avaria Tanta farda é alegria, tanto o homem dá calor Que bela farda, que tentação Homem do fardo faz aumentar a tensão Deixa louca, curiosa, com desejo Homem do fardo tem o jeito de encantar meu coração Que bela farda, que tentação Homem do fardo faz aumentar a tensão Deixa louca, curiosa, com desejo Homem do fardo tem o jeito de encantar meu coração Que bela farda, que tentação Homem do fardo faz aumentar a tensão Deixa louca, curiosa, com desejo Somente parte tem um jeito de encantar meu coração